MÚSICA MÚSICA Générique MÚSICA Mas os pais ou os pais são bons. A cama com uma filha à esquerda à esquerda, não é bom. A casa é malade e não é preservada. Você senta, ouve, a palavra ouve para a esquerda. Ele falou que nunca ia falando. Simão, você sabe que não é bom? Não é isso mesmo? Não é isso mesmo. Não é isso mesmo. Não é isso mesmo. Nós temos que fazer isso. Nós estamos fazendo isso. Tudo isso é meu a vida. Tudo isso é meu a vida. Tudo isso é meu a vida. É uma filha. Você vai sempre? Você vai sempre? Você vai sempre falar sobre isso? Não é isso. Você está fazendo isso? 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 Eu vou fazer isso. Faz! Você vai ficar bem, mas você vai ficar bem. Você compreende o problema? Eu sou uma bela de Ana da Fadeira. Deve ser uma bela. Deve ser uma vez mais feliz. Deve ser uma vez mais feliz. Olha o que é esse! Qual é o que é? Eu vou ficar comente com o que é meu amor, eu vou ficar comentei. Eu vou ficar comentei com a mulher. Mas quem não funciona assim, talvez ele esta 60 anos porque não funciona. Mas de todos vocês, tem algumas boas 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 e boas 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 não, mas tem mais que você chorar. Nêm, não é que se fazer um mal, porque eles são boas 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 boas, boas 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 boas, ou que eles não são boas 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 boas, não. Então eles estão a pensar em deputado para você ou ela que você só vai aplicar aqui, mas sem ele. Mas, se você não mexe, se você não mexe, você vai fazer isso. Se você... Eu sei que você está me guardando. Eu vou te avançar. Ok. Sexta, eu estou tão dominada. Eu vou te dar uma espécieira. e o meu papá de neige nessa hora, isso acabou de fazer mais que isso é o meu filho O que você acha? Não, não tem o meu filho, mas você pode fazer um filho A minha vida, eu não tenho nada Eu tenho a essa, eu tenho a nossa família, a nossa família e a minha família, eu tenho a minha família Eu tenho a minha família Eu tenho a minha família Eu não quero conseguir a gente, porque não consegui a gente fazer isso. Não quero fazer isso aqui, se ver com a gente, porque não quero chegar a gente. Agora eu gostaria que sua vida é. Couragem! Não quero chegar a todos os dias. Não quero chegar a todos os dias, não quero chegar a todos os dias. Isso é, eu quero saber se é assim. Esse é meu nome é o seu caminho, não? Esse é meu nome é monto. O que é que você está fazendo? Eu vou te ouvir. Eu não sei como é que é que é que você está fazendo. Você está ouvindo? Você está falando mal? Eu estou em forma? Eu estou bem. Como você está? Por quê? Que eu a minha mãe? Como eu mori? Eu te amo! Eu não sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Ele estava muito bem. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. Eu tive que fazer isso. Eu quero dizer sobre isso. É o único que eu estou a fazer a vida com Fadi. Fadi foi. Fadi foi vir para cantar uma música. Jornou, sabe? Fadi foi virada. E me garantei. Você pode proteger a minha própria vida. Bom, agora eu vou ter problemas com certeza que não vou ter problemas. Para que não fique foda e não fique tão tão delicioso, não vou ter problemas. Mas agora eu vou ter problemas com certeza que não vou ter problemas. Por que, por que eu me digeria? E bem, eu souvente de me digerir o trabalho. Meu pai não me ama, eu tenho que viver aqui. Eu tenho que viver aqui. Então, você vai me fazer isso. Você vai comigo comigo. Você vai comigo comigo. Você está esperando. Eu não vou me limpar com você. Você não vai me ligar com isso. Porque o trabalho vai me para. Mas eu vou fazer um exercício para fazer. Porque se você quiser que você quer que você tenha um exercício, mesmo se você vai pesar. Porque você quer que você tenha um exercício que você tenha um exercício agora. Porque se você tiver um exercício que você tenha um exercício, você pode ter um exercício agora. Então você vai ter um problema. Mike disse que antes de me fazer um exercício, o que vai acontecer? Tem tempo, tem tempo. E não é muito tempo. Sim, sim. Às vezes, eu não vou passar, mas, mas, eu não vou fazer o trabalho. Bom, Mike, você gosta de trabalhar? Você quer fazer o trabalho? Você quer fazer o trabalho, não? Você quer fazer o trabalho? No contrário, eu sou um bom contrário porque eu conheço um parceiro, como o senhor já está vivendo? Você vai fazer o trabalho? Eu nunca, não... Ele sempre relaxou-me, vem quatro aWG, um pouco de jovens. Quando a gente está fazendo esse problema, eu vou fazer o trabalho. Quando a gente faz sexo ou se fosse macacabra, se fosse macacabrava, não faz essa. Muito bom, meu filho é o trabalho? Vamos, vamos, vamos! Você não vai fazer isso sempre? Você vai ouvir o que? Você vai falar que não você não vai falar de uma pessoa que você está sempre. Vamos, vamos! Como vai? Olha, vamos! Vamos! Vamos para fazer isso! Vamos, vamos. Vamos! 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 Eles não derr Essas é aqui, se perguntando. Se você tomar ela 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 não tá botando amendo nada podem. Como você tem que fazer isto? Se você glamoura ela essa botinha não sabe se 不ia Valor? Simundo,union sempre para fazer isso. Nós temos ela e o motor. Quando estamos g проходando televisão é bastante gregoso, é loucoragem à estra garotinha. repartir porque é bombo. Oi, o que é isso? O que é isso? Bênh, motivational e iniciar com as investigações de me acompanhar, O que tá? Como eu sou eu? Eu sou tão louco, fiquei louco. Pôs de me acompanhar, realmente louco. Como eu sei? Porque tinha dois ou três anos para você, e qualquer outro que eu falo, a menos de algo sólido assim, usando uma balançada na água. Tem algumas que me alcançar. A estes que eu vou me desplaz serem aqui, é que não faz as duas coisas que você gosta. Porque é só musica importante, mas... uma música que é muito bom e a uma coisa que você gosta. Porque a mãe, sua mãe, não faz as duas coisas. Porque a mãe, ela sofre uma maldade, ela chega a ela em qualquer momento. Então, ela faz as duas coisas. Ok? Se você falar de uma coisa, se você não quer dizer, não faz nada. Entendê? Se eu não falasse de uma et de duas vezes, é preciso que você tenha de um mal! Ou seja... Não, mas não é preciso que você tenha de um mal! Não tem uma vida! Eu sei como... Que eu vou falar agora! Que eu vou falar agora? Ou que eu vou falar agora? Que eu vou falar agora? Eu vou falar agora, porque ele não é muito grande! Mas eu sou grande! Eu não vou passar pela minha vida toda a jornada! Eu vou falar agora, a gente para a casa e tudo bem! Eu sou chanper, ele tem um café à feine! Eu sou grande! Entendemos que eles ficam com elas. Quem eles ficam com elas? Isso é a única solução que elas falam dentro da casa. Quem eles ficam com elas? Eles ficam com elas, e assim vocês ficam com elas. Quem eles ficam com elas? Eles ficam com elas mesmo. Aí vocês saem hoje? Essa senti minha família? Essa é sua filha? Ou ele a vocês ficam com elas? Porque entenderam como todos nós somos pessoas que sabem, porque a gente pode fazer um problema, porque não é faz para isso, Porque todos os outros que os pessoas estão falando, que são os que é só palavras, é que não se fala, que é o que é a gente fica? Isso eu fiz, que é a gente fica de nós, mas as pessoas que são as coisas que são séries para vocês, am-teis de todos os dias,am-teis,am-teis,am, vão fazer isso. O que é que é que você vai fazer, você vai para ficar em um bem, é que é o que é que você faz Isso. Eu vou repetir o trabalho. Um pouco a gente vai repetir meu trabalho. Aí você vai. Você vai ser perdido. Porque você joga que eu não vou? Então você vai ter uma solução. Eu vou sentir melhor. Eu vou começar a fazer mais você vai fazer. Vou começar a ser em frente ao mesmo de frente. Se você não ir, enquanto eu vou fazer 3 meses e tudo isso, Eu vou fazer isso algo mais que eu vou fazer grande. Então eu vou tentar fazer isso. Não vou me dar uma colher, não vou me dar uma colher. Não vou me dar uma colher. Vamos lá. Você pode me dar uma colher de 40 ou 50. Mas quando a mãe não escolhe, você vai dar uma colher para entender a sua vida. Olha só. Eu acho que eu conheçoا que eu respondiAh, pela minha vida. Eu penso que agora eu passei às vezes o que está mesmo, é só o evangelista que encoinou sua qualidade любой. Não sei... eu digo sim, você está conhecendo isso. Eu estou perguntando gerade 88 anos de malade. Aí você vai ouvir f piloto de Fagino, você está corrigida para que ela fique na malade. É isso que eu filmmaker. Eu não tenho perdido o meu pai, não tenho que iria a Fati. Eu não tenho que iria a Fati. Você vai falar sobre mim. É Samba, que você te tolera de Fati. Que alguém que seja sacrifle, é que você é responsável. Quem é isso? Fati não vai passar a gente. Você vai fazer exames de mim e me dá para fazer a gente. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Você não tem problema com a vagina. Não há nada. Oi, o que é? Oi. Eu não quero dormir aqui. Tudo bem. Você é o que? Você é o que é? É isso aí. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Por que você está aqui? Você está aqui? Vamos lá. 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 Tem gente que vai acontecer demais? Ou é meu lado? Ou é isso daqui? Tem muita resposta. Você tem que fazer isso mesmo? Como é isso? Como eu vou fazer. Se você fazer isso? E oец a dançando? Tal止pe o bolo mais que eu tenho medo. Seu peco irá na região, ele vai até o senhor pela cidade. Como é que é isso? Ei! Cosa é o que é que é isso? Fácil em mim! Ei, aço a atenção! Pô, só faz isso! Pô, só não pô, só não pô. Só tem que 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 não pô. Que que cê é o que vai? Ei, 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 ei! Tchau, tchau. Tchau, tchau.